Grande momento, linha G-Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Thumb vazou, vazou uma sinopse do filme do Deadpool 3, Deadpool e Wolverine, vamos repercutir aqui. Eu dei uma lida, assim, eu até consigo acreditar no que eu li aqui, faz sentido vindo do personagem do Deadpool. E assim, eu convido vocês a interpretar junto com a gente, porque vocês sabem que esse ano é o único filme de super-herói que teremos no cinema. Então, grandes expectativas, ainda acho que bate bilhão, tá? Acho que bate bilhão mesmo, porque só vai ter um filme de super-herói. Então, a galera não vai precisar ficar guardando dinheiro, ah, eu vou assistir esse, eu vou assistir aquele. Vai ser o único, vai ser um evento, o filme do Deadpool e do Wolverine, por todas as circunstâncias. É o Deadpool, do Ryan Reynolds, é a volta do Hugh Jackman, é o único filme de super-herói do ano. São dois personagens cabeça de chave do cinema. É um filme que já estão confabulando, já alguns ensaios, já estão dizendo que vai ser muito importante pra nova conexão do MCU. Então, holofotes apontados para Deadpool 3, vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Gabriel teve uma observação muito boa em lembrar que só tem esse filme de super-herói. Então, não vai precisar juntar dinheiro, guardar dinheiro pra outro. Só que em compensação, meu irmão, em 2025, corta pra mim. Olha só, em 2025, Superman, The Batman 2, Quarteto Fantástico e o Capitão América Sem Soro. Isso se eu não esqueci de algum, tá? Eu falei do Superman? Falou. Então, não sei se eu esqueci de algum, mas em 2025 a tropa vem forte. E não precisa ficar tão ansioso que esse ano vai vir muita coisa desses que eu acabei de citar. Foto, teaser, trailer, então... Fora os outros, né? Em 2025, por mim, já pulava. Mas o negócio é o seguinte, aqui é a possibilidade da Marvel voltar a ser Marvel. Por que eu tô falando isso? Porque o ano que vem é a DC Nova. E a DC Nova pode fazer qualquer coisa que vai ser melhor que a Marvel atual, tá? Depende. Não, tem que querer muito, né? Tem que querer ser muito ruim. Tem que querer fracassar com tudo na vida pra jogar o novo reboot e o Superman junto, né? Então, é a chance da Marvel mostrar pra turma que não tava gostando da fase 4. Não por ser lacrata, porque tá podre mesmo, né? Pra turma que sabe da lacrata e pra gente que perdeu o interesse. É a chance da Marvel trazer essa turma de volta. É esse filme do Deadpool. Ele tem esse poder. Esse filme que é o Deadpool e o Wolverine. Então, é a grande chance. Se vai conseguir, não sei. Torço pra que consiga. Porque para conseguir, precisa ser um filme bom. E pra ser um filme bom, zero lacrata. Correto? Esse é o raciocínio. Perfeito. Então, vamos repercutir esta notícia que tá lá no site da Linhagem Geek. Linhagemgeek.com.br. Já quero agradecer a todos vocês que estão acessando o nosso site e conferindo as nossas notícias. Obrigado mesmo. Faz o seguinte. Se inscreve no canal. Você que é novo, dá um CCC, seja membro da Linhagem. Vá na loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis. Na loja da Linhagem.com. Pessoal, parceria da Linhagem Geek com o IA Academy. O Schubert é um especialista em inteligência artificial. E nós fizemos uma live específica pra quem quer trabalhar com inteligência artificial. Então, se você tá desempregado, se você quer mudar de ramo. Ou quer aproveitar o hype da inteligência artificial. No primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o WhatsApp do Schubert. Ele é um especialista. Chama ele. Ele vai te orientar. E você comece a ganhar dinheiro com a inteligência artificial. E você continua desempregado em pleno 2024. Você não passa nas entrevistas porque não tem inglês. Preenche todos os requisitos, mas bomba. Você tá empregado, tá numa empresa legal, mas não consegue a promoção porque não sabe falar inglês. Galera, vocês precisam tomar uma atitude. 2024 sem inglês é inadmissível. Por isso a gente vai apresentar o melhor curso de inglês da internet. O Método B-Way do professor Jonas Bressan. O Método B-Way é um grande sucesso. E o professor Jonas Bressan já ganhou diversas premiações por conta da qualidade do curso. Nós vamos dar um grande desconto. 200 reais de desconto. E o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. O link tá na descrição. Não perca essa oportunidade. Vamos lá, galera. Vamos lá. De acordo com o CBM, o insider da página Can We Get Some Toast divulgou a suposta sinopse preliminar do aguardo do novo filme Deadpool 3, estrelado por Aaron Reynolds e Hugh Jackman. Na trama. Agora, muita atenção aqui pra gente trocar aquela ideia, tá? Abre aspas. Depois de enfrentar alguns obstáculos profissionais ao passar por uma crise de meia-idade, Wade Wilson decide se aposentar oficialmente como o mercenário Deadpool. E se torna um vendedor de carros. Para por aqui. Cara, é bem a cara do Deadpool. Maravilhoso. Usado. Vendendo carro usado. É verdade, e vendendo carro usado. É bem a cara do Deadpool isso. Eu vou achar incrível ele vendendo carro. Agora, quero ver como ele vai usar, vai vender carro com aquela cabeça toda descascada. Eu vi umas imagens, eu vi umas imagens que vazaram do Wade Wilson, né? Do Ryan Reynolds, de cabelo grande. Samurai. De coque samurai. É, deve ser o Deadpool lá do Japão. De outro universo. Japonês. Samurai. Não, mas era o Deadpool ou o Ryan Reynolds? Não, sim, mas deve ser igual ao Doutor Estranho. Doutor Estranho era sempre ele. Sim. Pode ser o outro Deadpool aí de outro lugar. Então, eu acho que vai ser interessante, o que vai ser interessante nesse filme também, a gente já continua a sinopse aqui, é essa questão de transitar em várias realidades. Sim. Eu acho que vai ser bem legal puxando exatamente o que o André trouxe do Doutor Estranho no multiverso da Lacrate, tá? Agora, eu acho que, honestamente, Dona Marvel, segura a Lacrate pra Quarteto Fantástico, segura a Lacrate pro Capitão Sem Soro, segura. Deixa o Deadpool liso, assim, sabe? Pra ganhar dinheiro mesmo. É, porque assim, você tem duas opções, né? O multiverso, quando não é, por exemplo, quando a pessoa é diferente no multiverso e quando a pessoa é igual. Por exemplo, o Doutor Estranho, ele é igual em todos que apresentaram, né? Era uma versão dele com algumas mudanças. Agora, de outros personagens, já mudaram. Quando muda, é bom pra consertar alguma coisa. Porque aí você traz um outro ator bom, cabeça de chave ou atriz boa, né? Você consegue consertar dessa forma. Agora, quando o ator é muito bom, aí você tem que usar ele mesmo, né? Que aí é o caso do Homem de Ferro. Que todo mundo falava, né? Que ia aparecer, né? No Doutor Estranho. Tom Cruise. É, o Tom Cruise. Tem que ser daí pra cima. Se você quiser colocar um outro Homem de Ferro, é daí pra cima. É Tom Cruise pra cima. Então, depende qual é a sua intenção. E também vale tudo. Porque pode ser... Não precisa de explicação. Entendeu? Se é igual ou se é diferente. Mas eu acho que no caso do Ryan Reynolds, vai ser... Pode ser todo mundo igual. Mas como é de zoeira, como acrescenta-se a comédia, então, com certeza ele pode brincar com isso também. Só complementando o que o André falou. Quando você tem um ator cabeça de chave, você não precisa de substitutos. Mais uma vez aqui, lembrando a questão da DC. Tudo bem escolher um Superman não conhecido do grande público. Mas o James Gunn precisa trabalhar com atores cabeça de chave nesse projeto como um todo. A gente já trouxe o vídeo do Stifler, do Sean William Scott, querendo ser o gladiador dourado. O Jason Eccles já falou que quer ser o Batman. Até acho que o Alan Ritson cabe aí também. Boladaço mesmo. O cara tá pronto pra ser um super-herói, né? Então aqui a gente tem heróis cabeça de chave. O Deadpool não é cabeça de chave nas HQs, na popularidade, mas no cinema ele ganhou isso. Por causa do Ryan Reynolds também. E o Wolverine do Hugh Jackman nem precisa falar, né? Então, vamos continuar aqui. Presta atenção. Quando seus amigos, família e o mundo inteiro estão em perigo, ele decide tirar suas katanas da aposentadoria e recruta um Wolverine relutante e cauteloso, não apenas para lutar por sua sobrevivência, mas em última análise por seu legado. Galera, aqui a gente vai ter uma interação. Olha, eu tô com uma... Eu tô vendo aqui as notícias. Eu tô muito ansioso pra esse filme. Eu tô muito otimista pra esse filme. É, vai ser um dos filmes do ano, né? É, Bad Cop e Good Cop e Bad Cop. É. Vai ser incrível. Vai ser incrível a relação dos dois. Exato. E assim, os dois são bons nisso. O Ryan Reynolds, ele é bom com piada. O Hugh Jackman, ele vai ser o Wolverine. O Wolverine é o turrão de sempre. Então, vai ser muito legal. E ainda, isso porque tem um monte de vazamento, né? Um vazamento, assim, de participações de outros X-Men. Talvez aqui, no final desse filme, nós temos até um pontapé aí pro X-Men da Marvel. Será? Não sei. Mas é o filme perfeito pra isso. Porque você tem dois cabeças de chave e você tem um grande filme. E tem que ter o Omega Head. Nossa! O Omega Head, se tiver o Omega Head, a minha nota já começa com 7. Cara, se tiver o Omega Head, a gente vai fazer uma live. Macho Geek tá na corrente com a gente do Omega Head. Cara, se colocar o Omega Head, galera, que é um vilão especialíssimo da Marvel. Vilão ruim. O ainda é russo. Pra ainda ajudar um pouquinho mais. Porque não... A gente faz exercício, né? Você pode ir. Tem o Mephisto. Tem o Sinistro. Tem o Sinistro. Tem, assim... Tem outros vilões que você pode colocar. Apocalipse já foi muito usado. Apocalipse já foi. Agora, se colocar o Omega Head, cara... O Omega Head ia ser demais. E o Omega Head, ele já tem histórias e mais histórias contra o Wolverine. Não lembro contra o Deadpool. Mas seria ótimo você ter um Omega Head, um grande vilão, pra ter um embate. Você precisa ter um bom vilão nesse filme, tá? Exato. Os dois são importantes? São. Mas você precisa ter um bom vilão pra você ter um embate final. Pra você ver os dois em ação. Porque o que foi mais legal no Deadpool, tanto no primeiro quanto no segundo, que manteve, é o Deadpool lutando. As cenas de ação do Deadpool, tanto de espada quanto com pistola, são excelentes. E a gente já viu em algumas... E ainda o Wolverine com as garras. E a gente já viu em alguns vazamentos, né? Claro que não dá pra a gente concluir absolutamente nada, mas era o Deadpool lutando contra o Wolverine, né? Que pode ser o primeiro encontro deles. É, que o Wolverine tá empalando ele com as garras. Então, isso é legal. É que a gente não sabe, né? Pode ser alguma, sei lá, alguma ilusão, outro universo, sei lá, enfim. Mas se for na timeline real, os dois brigando, isso já vai ser ótimo. Porque a briga dos dois são a briga de dois caras imortais. Isso que é legal. Isso que é bom. Isso que é bom, entendeu? Então, talvez... O cara vai cortar, vai se cortar todo e vai continuar lutando. Talvez a amizade dos dois comece até assim. Falei assim, meu, não adianta brigar. Ninguém vai morrer aqui. Vai ser uma amizade pela desistência. Exato. Então, é... Mas eu acho que um confronto do Wolverine contra o Deadpool vai ter. Que já alimenta também e aumenta a expectativa. Porque no trailer, provavelmente, a cena final é os dois brigando. Aí vai ser incrível. E aí você pode até guardar o vilão pra um trailer dois. Eu até esqueci que é esse ano que está esse filme. Daqui a pouquinho, Júlio. É, então. Eu tô muito feliz com isso. Então, eu estou otimista. Isso que é raro, hein? É raro. Mas eu tô otimista nesse filme. Muito bom, galera. Coloca a sua opinião aí, que é muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.